Tô pegando uma estrada aqui, vamos, estamos indo do Rio pra Floripa, então vão ser pelo menos 13 horas de produção de conteúdo. Vamos falar bastante aqui entre Thaísa fazendo seus stories e eu de vez em quando fazendo um videozinho, ouvindo podcast, com responsabilidade, claro, vou trazer um monte de insight aqui. Então o primeiro insight, transforme situações que poderiam ser não tão prazerosas em oportunidades. Então aqui a gente tá estudando, tá discutindo projetos futuros, a gente tá tendo momentos de silêncio pra reflexão, a gente tá criando conteúdo. Então tem um monte de oportunidade legal aí nos momentos que talvez você veja como dolorosos, né? Mas faça isso com responsabilidade, não vou ficar olhando muito pra câmera, tô aqui compenetrado na estrada, mas você pode sim ouvir coisas e tal, e pode fluir bem. Então eu tava ouvindo aqui um podcast do Vinhas, né, que é um amigo nosso aí, um grande mentor, e da Paula Abreu. E eles falando sobre a diferença do mercado, pra quem começou no mercado digital, criando cursos e conteúdo, 10 anos atrás e hoje, né, que foi, a Paula Abreu foi uma das primeiras a começar, né, essa pegada de criação de negócios online. E pra você que tá pensando em começar agora, talvez tenham muitas, existem muitas dúvidas aí de qual modelo seguir, qual fórmula utilizar, né, tanto guru, cada um falando uma verdade pra um lado, pro outro, então, pode ficar difícil saber por onde começar com tanta possibilidade, com tanta coisa pra se fazer, né. E eu acredito que num momento, assim, de dúvida, de questionamento, né, é muito importante, antes de tudo, olhar pra dentro, entender, né, de forma bem sincera, olhando com o autoconhecimento, olhando o que que é mais importante pra você, é você equilibrar as coisas pra não entrar numa fórmula, num ritmo que vai ser contrário aquilo que é importante pra você, em termos de estilo de vida, em termos de equilíbrio, quando você tá disposto de investir de dinheiro, energia, tempo de dedicação, então, o primeiro ponto é sempre olhar pra dentro pra se autoconhecer, porque senão você pode fazer cagada nas decisões em relação a ritmo de trabalho e parceiros também, tá. No início, você pode optar por fazer tudo sozinho, e é uma opção que vai te custar menos dinheiro, mas vai demandar muito mais tempo e uma curva de aprendizado pra você aprender vários dos pilares aí importantes, né, e esses pilares podem ser não só a questão relacionada à sua área de expertise, a sua paixão, onde você vai ajudar o outro, né, com uma habilidade sua, o conhecimento, então, envolvendo produção de conteúdo, etc., mas toda a logística por detrás também vai demandar muita coisa, em termos de como que você vai levar essa sua sabedoria pro outro, né, através de conteúdos, mas também através de coisas práticas como onde você vai estar presente, né, quais são seus canais, em termos de site, página de vendas, vídeo de venda, estratégias de venda, que tipo de formato de lançamento você vai fazer, então tem pago orgânico, copyright em tráfego, são muitas áreas, né, muitos pacotinhos de conhecimento que, pra quem tá começando, pode ser assustador, né, e aí, quando a gente fica com medo, a gente acaba travando, e essa é a pior coisa que pode acontecer no momento que você tá iniciando algo, ou você tá fazendo uma transição no trabalho corporativo, uma carreira da CLT pra lançar algo, um projeto mais conectado com o que você acredita, suas paixões em paralelo, né, inicialmente, provavelmente, você tá tocando esse paralelo, então você tem que ser muito sábio nas escolhas de que áreas você vai estudar pra dominar e executar, ou se você vai trazer pessoas pra te ajudar com isso, e essas pessoas podem ser sócios, parceiros, né, que dominam essas áreas que você não domina hoje, você pode contratar equipe, você pode trabalhar pontualmente com freelancers, então tem várias opções, e novamente, se autoconhecendo, sabendo o quanto você, o quão rápido você quer crescer, o que que tá à sua disposição, o que que você tá disposto a abrir mão ou não, vai te ajudar a tomar a decisão mais assertiva nesse momento, tá? Agora, acima de tudo, você tem que levar em consideração a diferença entre delegar e delargar. Eu gostei muito desse, desse termo que a Paula, ela utilizou. Isso tá muito conectado com, com aquele, com aquela teoria T, de lifelong learning, né, que é muito importante você ter um mínimo de conhecimento horizontal sobre todas as áreas relacionadas ao seu negócio, e aí, depois de você se especializar, né, o T, né, a perninha, se especializar naquela que você quer dedicar mais tempo e ficar focado. E por que que isso é importante, você conhecer um pouquinho de cada coisa horizontalmente? Porque assim você vai ser muito mais apto e capaz de contratar pessoas, de julgar o trabalho das pessoas, avaliar se aquela pessoa, ela tá te trazendo algo positivo, complementar ou não, porque se você for completamente ignorante em relação àquela área, você pode ser, você pode ser enganado muito facilmente. Você, talvez, contrate alguém que vai estar fazendo um trabalho ruim e você nem vai saber. Então, você vai estar perdendo a oportunidade de estar desenvolvendo um puta trabalho com outros parceiros, com outros profissionais, porque você não tem a mínima capacidade de julgamento. Então, você tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que super delegam, e eu sou uma delas, eu adoro delegar, eu confio muito, eu tenho muita facilidade, só que se eu não tiver o conhecimento básico, o delargar, né, de simplesmente botar para o outro fazer e não ficar em cima, ou não ter um bom alinhamento, um bom acordo de expectativas, de resultado esperado, de escopo contratado, isso pode ser um inferno, pode ser um tiro no pé, pode dar muita merda. E tem outras pessoas que não conseguem delegar de jeito nenhum, querem fazer tudo porque fazem melhor sozinhas, acreditam que fazem melhor sozinhas e acreditam que vão fazer mais rápido e tal, e isso acaba criando um teto de crescimento, de evolução, porque vai criar muitos gargalos, ainda mais se você começar a desenhar um negócio mesmo, não apenas uma iniciativa pontual. Então, é importante você equilibrar também esses pontos e saber se você está deixando de aproveitar uma oportunidade aí para continuar com o seu projeto por estar gargalando tarefas e coisas em você, ou o contrário, se você está delegando, delargando demais e não tendo a capacidade de julgamento. Então, encontra esse equilíbrio e assim vai ser muito mais fácil você conseguir dar início em algo em paralelo, mesmo se você não tenha tanto tempo ou tantos investimentos aí, você pode trazer pessoas, seja contratando, seja como parceiro, sócio, para te ajudar nessa jornada. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Se curtiu, manda esse vídeo para uma galera que está aí no início também, na jornada, querendo se libertar da CLT, construir algo em paralelo, porque eu trouxe aqui algumas chaves que vão ajudar. Dá a sua curtida aí, comenta, compartilha com o mundo para a gente continuar gerando valor, e se você precisar de ajuda, dá uma olhada aí na descrição, porque tem vários formatos que podem te interessar. Beleza? Valeu! Beleza?